Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Black Friday. Santander começou, hein? O Santander disparou na frente aí com a promoção dos cartões Black Friday e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, no Black Friday, agora do mês de novembro, já começou no Santander. Os cartões estão com 50% de desconto nas anuidades. 4 meses sem anuidade, ou seja, você terá 4 meses sem anuidade e depois nos meses seguintes, 50% de desconto na anuidade nos meses seguintes. Até 45 mil milhas no cartão. Então vamos ver alguns cartões que estão na promoção Black Friday. Cartão Santander Advantage Gold, até 10 mil milhas extras na America Airlines. O restante é tudo que eu já falei, 4 meses sem anuidade, 50% de desconto na anuidade nos meses seguintes. O cartão Santander Mundo, 1, 2, 3, até 2 mil pontos extras para trocar por produtos e viagens. Até 100% na anuidade nos meses seguintes. Cartão Santander Elite Platinum, até 5 mil pontos extras para trocar por produtos e viagens. Até 100% off na anuidade nos meses seguintes. Santander Advantage Platinum, até 20 mil milhas Advantage Extras no America Airlines. 50% com anuidade nos meses seguintes. Advantage Mastercard Black, até 45 mil milhas Advantage Extra da America Airlines. 50% off na anuidade nos meses seguintes. Santander Mastercard Black, Unique, até 15 mil pontos extras para trocar por produtos e viagens. Até 100% off na anuidade nos meses seguintes. Gente, cada cartão tem uma regra para você ficar livre da anuidade 100% ou com 50% de desconto. Vou dar um exemplo apenas do cartão Santander Elite Platinum. Mas para cada cartão você precisa colocar em saber mais e entender o que está pedindo o banco. Para você ficar livre então da anuidade 100% ou para você ganhar então os pontos extras. No caso, milhas ou pontos. Tá certo? Então vamos ao Santander Elite. Mas caso você queira saber sobre os outros cartões, clica em sabe mais. Tá ok? Então, Santander Elite Platinum. A Black Friday está chegando. Quem tem conta no Santander aproveita ofertas especiais para ter o seu cartão na mão. 4 meses sem pagar anuidade, 5 mil pontos extra gastando R$ 1.500 em compras por 4 meses. Além disso, acumulando a partir de R$ 2.000 em compras a cada fatura, você tem 50% de redução na parcela mensal da anuidade do cartão de crédito. Cliente Santander Van Gogh ou Select tem mais 50% de redução no cartão Mastercard Platinum. E você ganha R$ 1.5 a cada dólar gasto em compras para trocar por produtos e serviços viagens pela esfera. Então, tá aí para você a regra para ganhar desconto no cartão Santander Platinum Elite. Tá bom? Gente, começou o Black Friday. Então, quem estava esperando para o momento de conseguir um cartão, este é o primeiro passo para você conseguir ter um cartão, abrir uma conta e ter aí bons limites com os cartões na Black Friday. O Santander, ele todo ano solta aí algumas novidades e agora está o Esquenta, né? O Esquenta Black Friday Santander começou, tá? O ano passado fizemos alguns vídeos, a galera aí conseguiu atingir os seus objetivos. Agora acredito eu que novamente este mês de novembro será um mês muito bom para aquelas pessoas que estavam atrás dos cartões. Você viu aí que nós temos na mesa aqui alguns cartões, porém o Hero Road não está mais sendo comercializado. No entanto, este cartão, o Santander Advantage Black, ele está sendo comercializado e ainda está na promoção do Black Friday, porém não vem com o Priority Pes. O Santander Unique Mastercard Black está na promoção do Black Friday também, tá? Este aqui é um cartão de débito do Santander Select. O Hero Road não está sendo comercializado mais. O Visa Infinite, quem tem conta e já pediu o cartão, tem o Visa Infinite Unique Mastercard Black. E o Free continua com a promoção gastando R$100 em compras, fica livre da anuidade também do Santander Free. Lógico, se você não atingir as compras R$100 por mês de fatura, tem anuidade conforme tem aí no site, tá bom? Quis trazer para vocês a notícia, para vocês ficarem cientes que já começou o Esquenta do Black Friday do Santander. O momento para alguns será agora, para outros serão no final do mês, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Tiago dos Santos, um grande abraço. Cláudio Honor, um grande abraço. O pessoal aí de Resende, Rio de Janeiro, um grande abraço. O pessoal aí de Blumenau, Santa Catarina, um grande abraço para vocês também. O pessoal de Floripa, São José também, Santa Catarina, um grande abraço para vocês também. O pessoal de Laje, sempre ligadinho aqui no canal. A galera de Joinville, é, eu já estive em Joinville, hein? Um grande abraço para todos vocês aí também, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.